Música Voltamos com o SGC Informa, seu boletim de notícias do sgc.com.br Vamos conferir o giro de notícias, as informações que foram destaques na edição de hoje Após acidente com vítima fatal na BR-364, no trecho da cidade de Porto Velho Superintendente do DENIT vai a Brasília pedir recurso para a construção de passarelas Com obras paradas e mal feitas na capital, órgão é visto pelos rondonienses como inoperante Nas questões que envolvem melhoria na malha federal do estado Durante visita à Rondônia, ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho Defende a alternativa econômica como arma para frear os crimes ambientais Para o gestor do meio ambiente, neste primeiro momento, a alternativa do governo Será a fiscalização e o policiamento das áreas em conflito De acordo com ele, a urgência é manter a ordem Vereadores de Porto Velho dizem que foram enganados pelo prefeito e o Dom Chaves Para aprovar projeto do quinquênio A alegação de alguns é que o PL chegou à casa em cima da hora E não houve tempo para apreciação A vereadora Cristiane Lopes, que votou pela aprovação Chamou o PL de uma manobra do Executivo Infestação de Carapanãs nos assentamentos Joana Dark 1, 2 e 3 em Porto Velho Leva aos Ministérios Públicos Federal e Estadual Recomendarem ao IBAMA para que a usina hidrelétrica de Santo Antônio Seja obrigada a indenizar as famílias assentadas A recomendação também foi enviada ao IBAMA por ser o órgão responsável Pela concessão das licenças e fiscalização das obrigações da hidrelétrica O documento é assinado pelo Procurador da República, Rafael Bevilacqua E pela promotora de justiça, Aide Mosé O Ministério Público também entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal Para obrigar a empresa energética a remanejar provisoriamente as famílias do Joana Dark Além de pagar mensalmente R$ 1.500 às famílias Sem quinquênio, o prefeito de Porto Velho e o Dom Chaves Diz que a economia será de R$ 100 milhões nos próximos quatro anos Benefício aumentava os vencimentos dos servidores a cada cinco anos em 10% Agora com o PL os direitos ficam mantidos Mas com uma regra de transição Proposta do prefeito foi aprovada pela Câmara de Vereadores PL agrada o executivo, mas deixou os servidores desapontados Ok, por hoje é só Para mais notícias, acesse o sgc.com.br Nós voltamos amanhã Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia Boa noite e até lá